E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG Continuando com o spoiler de Soilua 9, no qual vai ser Tag Bolt para nós em fevereiro E foi a coleção que acabou de ser lançada em dezembro lá para os japoneses já A gente demora um pouquinho, mas não tem problema Aqui no Drops TCG a gente vai conhecendo todas as cartitas antes da hora Temos aqui a suporter Erika's Hospitality É isso aí, velho Se você tiver mais de 6 cartas na sua mão, incluindo essa, você não pode jogar essa carta Você compra cartas até ter o número de... pelo número de cartas de Pokémon que o seu oponente tem em jogo A gente já tinha meio que visto essa carta aqui em um Drops anterior Porém agora eles revelaram essa coisinha no meio de uma exposição aí Vocês vão estar vendo mais ou menos como é que eles revelam a foto da exposição aí Com esse fundo preto e tudo mais Cara, olha essa carta Fuarte Essa carta, cara, nossa, dá vontade de voltar Cara, tem que... com essas coleções de Fuarte, Sol e Lua Elas são muito imoral, velho Essas cartas são muito bonitas, cara Olha essa carta da Erika, mano Quem gosta aí de tipo Canto, primeira geração É umas heavy, cara Sério, é muito, muito bonita mesmo A carta não é tão boa Ou que talvez seja uma coisa... Ela é bem situacional, né? Ela é... Dentro de algumas estratégias ela tem o seu potencial, na verdade Mas é tudo indica que não vai ser uma carta tão cara Então como ela é muito bonita É uma coisa que ajuda, né, a gente Eu não vejo como algo ruim, não E temos também a arte da carta... A Fuarte do Broke O Broke que é aquele que embaralha uma combinação de... Até seis, né? Pokémon e energia básica da Peligia Descartes no seu deck Ele tá meio que tipo... Total Goku, a versão regular Ele tava de bracinho cruzado Ele meio que orgulhoso do trabalho A versão Fuarte, ele tá em rage total Com as pedras subindo Falando... Caramba, Onyx, desce o pau nele E aí é muito louco, sabe? Tipo, tá bem bonito também Mais um aí Líder de ginásio De canto Ao que tudo indica Eles vão lançar todos eles em TCG, tá? A gente já teve o Blanes A gente tá tendo aí cada vez aí Um de cada deles Bom, nós temos as versões secretas raras dos Tag Team O que seria uma versão secreta rara, tio Sam? De Tag Team, né? De GX A gente não já tem três raridades? Não é tipo Rainbow? Cara, o secreta rara seria nada mais e nada menos do que Uma quarta versão, basicamente É uma arte alternativa, tá? Elas têm apenas uma arte alternada Eles não vão ter uma textura Como normalmente as cartas secretas raras têm Que as cartas douradas são muito lindas, né? Não sei se você já teve oportunidade na vida De ver uma Rainbow secreta rara Ela é uma carta extremamente bonita Extremamente brilhante E elas têm umas texturas ali de alto relevo em diversas partes Ah, no caso dos Tag Team, não Parece que eles vão ter só uma arte alternativa Lembra aquelas artes fodas que o Mitsuhirarita tava fazendo? Aí aqui você não tem arte do Mitsuhirarita Você tem arte de outras pessoas fazendo Nesse momento, eles mostram aqui pra gente O Weylord Magikarp Uma arte mais, né? Simplona aqui, mais minimalista A gente tem o Venossaur Celebi Essa arte tá bonita Porém, não sei necessariamente se é mais bonita Do que aquela em 2D do Mitsuhirarita A gente tem outra arte aqui mais minimalista Do Mimikyu com o Gengar É a mesma carta E nós temos uma pseudo carta promo aqui, né? Do Japão Com o Snorlax e o Eevee também De uma forma bem brincadeirinha aqui E nós temos também alguns produtos que foram anunciados Esta arte da carta Tag Team do Weylord e da Magikarp Ela virou sleeve Então vai ter um sleeve com essa arte Eu acho engraçadinho Tem outros sleeves que chamariam mais a minha atenção Como esse que eu vou mostrar agora Da Deck Box e do sleeve do Gengar com o Mimikyu Esse é muito bonito, cara Tipo, é aquela coisa simples, mas tá coloridão Tá bonito, bem desenhado, só com as silhuetas E são fantasmas, né? Então, tipo assim, é uma coisa muito, muito massa Esse tipo de produto aí Um dia, quem sabe A gente não vai receber Esses produtos todos aí, né? Tipo, com essa produção de Pokémon Card Game Um pouco mais acelerada Essas coisas que vendem muito no Pokémon Center japonês Começar a revender por aqui Quem sabe a Copag não comece a trazer Uma coisa ou outra do Pokémon Center americano Pra revender no site dela Apesar dela ter tentado com algumas pelúcias Mas veio com um preço muito alto Eu não sei se teve um retorno tão legal pra eles Mas seria bem interessante Nós temos a Elite Trainer Box inteira da coleção Team Up revelada E é real oficial Teremos uma mudança no arquétipo das energias básicas, né? Quem tem essas energias de só e lua tem Quem não tem agora vai passar a ter essas do Tag Team Que é meio... Elas têm um visual um pouco mais industrializado A gente já tinha visto esse spoiler dessas energias básicas Naqueles decks do Eevee Flareon, Vaporeon, Jouton e GX Lá no Japão elas estavam vindo com esse Os dadinhos eles são meio que nessa cor aí Amarelo com preto, bem interessante E o GX agora leva logo do Tag Team, né? Como sempre vem Sleeve lá dentro e tudo mais Nessa coleção, ao que tudo indica na Tag Team Os Tag Team são Venossaur, Celebi, Snorlax, Eevee, Mimikyu, Gengar, Lachios e Lachias, Zekron e Pikachu Mas Shosan, não tem o Weylord e Mashcarp? Eu acho que essa arte, pelo menos essa arte padrão do Mashcarp e Weylord Ela vai ser exclusiva daquela box O Torrin Splash GX Box Que é a box do produto dessa carta aí Mas aqui nós temos já artes reveladas lá do Japão De algumas delas aí como que vão ficar Que nós temos as duas artes regulares, né? Que uma é aquela secreta rara, a arte normal A arte regular E nós temos a arte Fuarte Que vocês estão vendo aí, tipo, Weylord e Mashcarp Vocês estão vendo a Fuarte dela E aí a gente manteve o padrão Da Fuarte pra Rainbow é a mesma arte Só que agora tá na coloração Rainbow Nós temos o Lachios e Lachias Posição de ataque, voando e frenético A secreta rara do Lachios e Lachias Que carta bonita, hein, mano? Tão lá fazendo um coraçãozinho assim Casalzinho, bonitão Depois eles tão voando pra cima na Fuarte E voando pra cima Rainbow, na Rainbow E aí, algum criador ali O senhor Atsushi Nagashima, né, cara? Que foram, tipo assim, um dos pessoais aí Que tão trabalhando na Cratchers, né? Fazendo a direção de arte E criação das cartas em si Do Pokémon TCG Por mais que tenham tido, né? Várias artes exclusivas aí Do Mitsuhirarita começando Nessas primeiras do Tag Team Eles deram uma entrevista Que eu achei que foi interessante Porque eles falam assim, ó Eles responderam sobre a mecânica do Tag Team Como que essa mecânica vai funcionar? Eles falam que, tipo, essa mecânica Provavelmente vai ser popular Quando eles falam que vai ser popular Eu vou explicar Eles já testam lá Eles sabem qual que é o meta Eles sabem o que vai ser extremamente broken Muito raramente a gente surpreende eles Criando algo que eles não esperavam Mas eles sabem já O que vai jogar com o que Igual quando eles jogam esses spoilers Que a gente na cara já olha e fala Ah, essa carta vai jogar com essa Essa carta vai jogar com essa Eles sabem qual que as cartas novas vão jogar E aqui ele fala basicamente que Bom, os pokémons GX vão ser introduzidos Na próxima coleção de Sol e Lua Eles tem ataques GX totalmente especiais Só podem usar no jogo Porém, é pra você ver esses pokémons GX Que já são fortes Só que dessa vez emparelhados com outro amigo Que é tipo, como se fosse uma dupla perfeita É pra essas cartas soarem sempre Como uma dupla de parceiros perfeita E aí ele pergunta Cara, tipo, esses pokémons GX Tag Team aí Vão afetar a gameplay? Eles falam que sim E é algo que tipo assim Eu tô um pouco em dúvida Mas aqui ele afirma que sim Sem dúvida alguma essas cartas Vão impactar Eles vão ter um momento decisivo Eles já sabem mais ou menos o arquétipo Que cada carta vai jogar Eles acham que todas elas já estão prontas Pra terem um jogo nesse momento E algumas delas já vão sair bombando muito Que ele acaba respondendo aqui Que as cartas que ele acha Que já vai chegar jogando É o Pikachu Zecron E o Weylord com o Mushcarp Ele diz que essas cartas já estão prontas Já tem arquétipos prontos Pra já chegarem jogando E isso daí foi algo que eu achei Meio que interessante dele falando aí Sobre essas coisas Ele falou que tipo Também se ele quisesse criar algum Tag Team Algum GX aí Qual que ele queria Ele falou que tem vontade de fazer um com Arceus Porém ele não achou um par perfeito Pro Arceus Pra caber nessa carta em si Como se a Magicarpa fosse o par perfeito Do Weylord também Ou coisas desse tipo aí Mas basicamente é isso Ele disse também Sobre respostas de design De fazer a carta Se é muito difícil Colocar dois Pokémons em uma carta Visualmente falando Como funciona esse design Mas ele né Tipo como sempre Dá aquelas respostas padrões Tipo Ah Eu tenho os melhores desenhos do mundo Pra Pokémon Obviamente né Ele tem a galera que criou os Pokémons Estão lá né Tipo Ken Sujimori Essa galera que desenha desde 1999 Carta de Pokémon Igual Mitsui Virarita Então pra ele não é muito difícil Ele até gosta Ele alega que gosta E gosta do design novo das cartas Eu também gosto Eu não tinha noção Se essas cartas vão ter um apego Muito competitivo Mas sem dúvida alguma Tag Team Team Up né A próxima coleção Ela tem um apego muito bacana Pra colecionadores Igual Da última vez que a gente teve isso Que foram os Legends Eu tinha minha coleção de Legends Até pouco tempo atrás Então era uma coisa realmente Bem bacana Foi algo que eu peguei Pra realmente colecionar Porque são dois Pokémons Em uma carta E isso casualmente Já é algo bem legal Pra se guardar Com certeza não é um arquétipo Que vai ficar no formato Por muito tempo Ele vai ter o seu tempo E depois acaba E fica por isso mesmo E essas cartas Elas custam muito caro Porque elas tem essa temática De três prêmios Pra cada Tag Team Que for nocauteado E aí Quando os Pokémons GX Dão apenas dois Passa o GX A ser o intermediário Ele não dá mais prêmio Do que os outros Tem o Tag Team Pra dar um prêmio a mais E nós temos Os Pokémons regulares Que agora estão mais fortes Do que nunca Porque se você pegar Um oponente Que tem um Tag Team Ou um oponente Que só tem GX A vantagem sua Vai ser extremamente gigante Então ele acha Que tudo isso Dentro do meta Vai ser equilibrado E eu tô muito curioso Pra ver esse certo equilíbrio Com Pokémons de um prêmio Decks de um prêmio Decks de dois prêmios Decks que tem Estratégia baseada nos dois Mas ainda leva ali Uma cópia Desse de três prêmios Que vai entrar na situação E vai resolver o jogo Segundo ele É isso aí Bom, espero que vocês Tenham gostado Desse Drops TCG Mais uma novidade aí Eu particularmente Eu fico apavorado Porque eu já não gostava Da versão regular Full Art Rainbow Eu tinha um pezinho Assim na Rainbow Ser muito desnecessária Se realmente precisava Ter isso E agora nós temos Quatro versões Da mesma carta Pra sair Na Bluster Box Isso é muito Muito ruim Muito caro Pra quem coleciona A coleção De ter uma carta de cada E pra nós Às vezes Que a gente quer tirar Uma carta boa Da coleção Vamos supor que Desses seis aí Tem um que é muito broken Tem um que vai ser Bem mais caro É... Você acaba tipo Tendo um desbalanceio Porque você vai ter Sempre um que vai ser Muito ruim Que vai estar mais barato Do que todos E aí você tem chance De tirar várias vezes Ele nas duas versões Regulares Aí a Secreta Rara Full Art e Rainbow Eu particularmente Não gosto de ter Quatro Ultra Raras Na mesma carta Você acha isso legal? Não esquece de deixar aí Nos comentários Eu encerro esse Drops TCG por aqui Espero que você tenha gostado E se você curte Esse tipo de conteúdo Curte Pokémon TCG Tem gostado das novidades E gosta das gameplays E tudo mais Todo o conteúdo Que a gente produz Aqui no canal Eu te convido a conhecer O padrinho desse canal O link vai estar Na descrição desse vídeo Lá você pode ajudar E tem diversos sorteios mensais No qual os padrinhos Estão concorrendo Tem sempre muito legais E você ainda ajuda Esse canal A manter as portas abertas Porque tem sido Bem complicado Então se você gosta Desse tipo de produção De conteúdo Você acha que esse canal Te entrega algo de qualidade Se você puder ajudar Às vezes você pensa Que a quantidade Que você vai poder ajudar No padrinho O plano que você vai assinar Não faz muita diferença Não vai estar ajudando o canal Mas pode ter certeza que faz Às vezes não faz pra você Não vai mudar nada na sua vida A gente tem plano de R$9,90 R$19,90 R$29,90 Qualquer um desses É muito, muito bem-vindo Tá bom? Gente, muitíssimo obrigado Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E brofist dos Brazos Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Tchau 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 I don't wanna close my eyes I don't wanna be a shot